No núcleo Cidade Nova, um indivíduo descontente, no término da relação amorosa, atéou fogo na residência do casal. Sua ex-companheira não estava no imóvel, o imóvel estava desocupado e precisou da ajuda do corpo de bombeiros para debelar o incêndio. Prontamente, guardas municipais e companheira da Polícia Militar se dirigiram ao local e o agressor foi capturado na residência de seus pais. Ele foi preso em flagrante por crime de incêndio provocado e por quebra de medida protetiva de urgência. Sua ex-companheira se encontra em segurança.